Olá! Uma pessoa me pediu para falar sobre a diferença de amigo e conhecido. Sinceridade, o que eu penso muito quando eu vejo uma pergunta assim é será que essa pessoa não está querendo julgar os amigos dela? Ou as pessoas que estão em volta dela, querendo classificar quem é amigo? Você é amigo, você é conhecido? E o que pode vir dessa classificação? Será que não é uma cobrança? Será que na hora que você dá, oferece o título para uma pessoa de amiga, você não passa a ter expectativas com relação a ela que de repente são coisas que essa pessoa não pode dar? Será que na hora que você fala assim, não, eu te dei o título de amiga, você é minha amiga eu te considero minha amiga, como é que você vai falar isso? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você vai... Eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar quando a gente está com essa questão de querendo avaliar o que é amigo, o que é conhecido. Tem diferenças? Tem, né? Conhecido quem é? Todas as pessoas que você sabe que existem, né? São seus conhecidos. Há pessoas que em algum ponto da sua vida você cumprimentou falou bom dia, cruzou com ela, né? O feirante que você vai toda semana na feira, você chega, cumprimenta bom dia, como vai você? Você fala alguma coisa? É teu conhecido. Por que a gente não considera essa pessoa teu amigo? Você não recebe ele na tua casa, você não conta coisas pessoais suas, você não ouve alguma coisa mais pessoal da outra parte. Tem um limite, onde a gente fala, olha, ultrapassou a barreira do conhecido e essa pessoa já se tornou a minha amiga. Não tem, né? É subjetivo. Pode ser várias coisas, vários pontos, várias situações que podem, pra uma pessoa, ela passar a classificar aquela pessoa como amiga e a outra não. Pra algumas pessoas pode ser o tempo, né? Ah, eu conheço há muito tempo, há muitos anos, então já é minha amiga. Pra outras pessoas ela pode conhecer há muitos anos alguém e continuar sendo conhecida dela. Pra algumas pessoas é o grau de proximidade. Um parente, né, de primeiro grau, um primo de primeiro grau, ele já considera como amigo, porque é muito próximo, tem o sangue ali. Pra outra pessoa falar, não, é meu primo próximo, é meu irmão, mora comigo, mas eu não considero meu amigo, a gente não tem intimidade mesmo sendo irmão. Então esse critério é bastante subjetivo, né? Eu acho que é amigo aquele que você considera, aquele que você tem um calorzinho a mais no coração e considera o teu amigo. Eu acho até que é possível uma pessoa ser amiga da outra e a outra não ser amiga de uma, né? Ou seja, uma ter toda a consideração por ela, realmente ter um carinho, um calor, um querer bem, uma vontade de querer saber mais dessa pessoa, de estar próxima e essa outra pessoa não ter essa mesma reciprocidade. E aí eu acho que um amigo mesmo nem cobra, né? Fala assim, até percebe que o outro não tem o mesmo sentimento de volta, mas pra ele é indiferente, não precisa, ele não... Eu acho que isso tem muito a ver com o amor. Amor eu acho que tem muito disso. Amor é o sentimento que você tem pela outra pessoa. Se você começar a cobrar na mesma proporção da outra pessoa, aí é um outro tipo de relação. Claro que até existem cobranças. Em relacionamento existe cobrança. Eu não quero amar sozinha. Se eu te amo, eu quero que você me ame pra gente continuar junto. Mas você pode amar uma pessoa e não estar junto dela. Um amor mais puro, um amor incondicional. Um amor incondicional é isso. Não tem condição nenhuma. Eu gosto de você, eu te amo e não cobrando nada, não tô esperando nada. Eu gosto de você simplesmente... É o que a gente fala que é o amor de mãe, né? Que não cobra. O filho pode falar desaforo, o filho pode aprontar o filho... E a mãe continua amando aquele filho da mesma forma. Então, um amor romântico normalmente não é incondicional, né? Não, eu te amo e eu quero que você me ama. Porque se eu só te amar e você não me amar, e você fizer coisas ruins, você me prejudicar, você me bater, você dá algum outro tipo de abuso moral ou psicológico, aí, né? Meu amor tem limite. Então, eu acho que o amigo tem um pouco dessa coisa. Tem alguma dose de amor incondicional. Não, total, né? Porque o amor de mãe é exclusivo. Mas tem uma dose dessa incondicionalidade. A pessoa é minha amiga, eu considero ela, eu gosto dela, eu quero o bem dela, independente dela querer o mesmo a meu respeito. Mas vamos prestar atenção nisso. Quanto que a gente não tá tendo necessidade de classificar as pessoas à nossa volta? Muito amigo, pouco amigo, conhecido, conhecido profundo, conhecido leve, o amigo... Enfim, fazer classificações que eu acho que não leva a nada, né? Eu acho que o melhor é a gente desfrutar das companhias que a gente tem aí à nossa volta. Se dar bem com todas elas, se sentir bem com todas elas. Entender as outras pessoas, entender o limite, né? Por que a outra pessoa não tá me dando aquilo que eu quero? Ela tem o limite dela. Entender o limite da outra pessoa pode ser muito bacana pra gente se sentir bem com a gente mesmo, se sentir bem no mundo. Eu nunca falo, mas eu gostaria de fechar que aqui no box de informação você tem uma série de e-books gratuitos que você pode se inscrever. Você vai receber, eventualmente, aquela vez que um e-book for lançado. E os que já foram lançados estão aqui, só pra você clicar e se inscrever. Também tem todas as informações a respeito dos psicólogos. Eu não atendo, mas eu tô apresentando uma equipe bacana, os que estão no meu site. São psicólogos com diversas especializações, dependência química, sexualidade, orientação vocacional. E fora todas as outras questões da psicologia que atende depressão, toxin, é uma turma bem bacana. Ok? Pode contar com a gente. Obrigada. Obrigada.